Olá, pessoas lindas! Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo um pouco diferente, né? Falando sobre mim de novo. Eu fiz um vídeo falando um pouco sobre a minha vida. Vou deixar aqui na descrição. Pra vocês saberem mais sobre minha família, onde eu nasci. E hoje eu vim filmar pra vocês 10 fatos sobre mim. Diz o meu esposo que são fatos estranhos. Então, vou colocar 10 fatos estranhos sobre mim, tá bom? Primeiramente, eu quero te agradecer por estar aqui, por estar me assistindo, por estar deixando o seu like, comentando. E você que não é inscrito, quero te convidar a se inscrever no meu canal, ativar o sininho pra não perder os vídeos novos. Mas, gente, tem alguns canais que estão tendo algum problema de a pessoa tentar ativar o sininho e não tá conseguindo. Quando for assim, você se desinscreve, mas se inscreve de novo, por favor, que aí você vai conseguir ativar o sininho, tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou falar pra vocês. E aí, se tiver alguma coisa que você tem em comum também, deixa aí nos comentários, deixa aí nos comentários algum fato sobre você que eu quero muito saber. Eu respondo todos os comentários, eu deixo de coraçãozinho, tá bom? E eu vou falar com vocês agora quais são. Gente, ó, o primeiro fato, eu tô olhando pra baixo porque eu escrevi e o caderno tá aqui embaixo. O primeiro fato é que eu tenho manias de ordem, por exemplo, não que eu seja organizada com as coisas em casa, porque realmente com as coisas em casa eu não sou organizada. Eu não sou organizada com as minhas roupas no guarda-roupa, eu não sou organizada com os potinhos no armário da cozinha. Mas eu tenho manias de ordem dos seguintes itens. Mas, vamos dizer assim, eu, quando vou estender roupa no varal, eu tenho mania de colocar calça com calça, blusa com blusa. Tenho mania de colocar cores da mesma sequência, por exemplo, vermelho com vermelho. Tenho essa mania. Tenho mania também de dinheiro, por exemplo. Eu sempre guardo as notas do mesmo lado, a cara com a cara, sempre assim, a cara pra cima, todas pra cima. Dessa forma. Deixa eu ver, mas tenho mania de, por exemplo, se eu vou guardar copos, se eu vou colocar os copos no lugar. Eu tenho mania de colocar as cores na sequência. Plástico com plástico, vidro com vidro. Isso é uma mania que eu tenho. O segundo fato é que eu tomo café durante a comida, durante as refeições. As refeições que eu digo assim, não é café da manhã ou café da tarde ou lanche. As refeições que eu digo é almoço, jantar. Eu tenho mania de pegar um pouco de café e ir comendo, aí engulo e bebo café. Minha avó acostumou a gente assim e eu continuei. Três. É que eu não lavo arroz pra fazer. Gente, eu não lavo arroz pra fazer porque eu aprendi com a minha avó assim. Meu arroz fica muito soltinho, maravilhoso. Não fica com cara de sujo. E eu também não compro assim arroz sujo, não. Mas eu não lavo, não consigo. Toda vez que eu lavo ele sai papado. Toda vez que eu lavo ele pra poder fazer, ele sai papado. Então eu não lavo pra fazer. A minha irmã também não lava. E assim vai seguindo. Quarto fato sobre mim. Ai gente, isso é meio esquisito. Quanto mais, é que eu durmo com os olhos entreabertos. Eu durmo e meus olhos ficam meio assim, meio abertos. E eu já reparei que meu filho, meu bebezinho me puxou. E eu acho que o mais velho também tem um pouco disso. Ele dorme com os olhos meio abertos. O quinto fato é que eu não tenho vesícula. Eu nem sei porque que a gente nasce assim com a vesícula. Já que a gente não precisa tanto dela assim, né. Mas enfim, Deus sabe de tudo. Em novembro do ano passado, eu comecei a sentir dores terríveis. Gente, dores terríveis mesmo. Eu pensei que eu ia morrer. Eu pensei que eu tava tendo uma parada cardíaca. Um infarte. Porque uma dor muito sinistra, tá. E depois de três dias indo e voltando do hospital, consultando. Porque a dor passava e de repente voltava. Eu fui e precisei. Fiz os exames. O médico viu que eu estava com pedra na vesícula. E ele falou, nós vamos ter que te internar. Porque você vai ter que tirar a vesícula. Eu vou pegar as pedrinhas pra vocês verem. Eu fui pegar pra vocês as pedrinhas. Bom, aí eu enternei as pressas. Deixei meus três filhos com meu esposo. E tive que tirar a vesícula. Olha aqui, gente. O tanto de pedrinha que saiu. Olha isso. Tudo da minha vesícula. Eles deixam trazer pra casa, né. Eu fiquei assim. Eu falei, meu Deus. Eu não acredito que eu tenha tanta pedra dentro de mim. Mas depois disso, graças a Deus. Não senti mais dor. Tô bem. E meu intestino funciona muito melhor agora. O sexto fato é que eu ponho feijão por baixo. A minha irmã põe feijão por cima. Ela serve o arroz e põe feijão por cima. Eu não sei por que. Eu sempre ponho por baixo. Não sei por quê. Tem gente que põe do ladinho, né. Eu ponho por baixo. O sétimo fato é que eu detesto que passem o talher nos dentes. Ou qualquer coisa de metal, de aço, de alumínio. Gente, eu fico muito nervosa. Me arrepia do cabelo até todos os cabelos do corpo. Arrepia. Me dá muito estresse. Impressionante. Então, eu detesto que faça um esperto de mim. O oitavo fato é que eu tenho sono muito leve. Muito. Isso é um fato bem ruim, tá. Porque se encostar na cama assim, mesmo que seja de leve. Jogar um paninho na cama, eu já acordo. E aí eu acabo ficando com muitas olheiras. Porque eu acordo muitas vezes durante a noite. Um barulhinho diferente que eu escuto das crianças. Um barulho do lado de fora. Até pingos pingando na torneira. Qualquer coisa me acorda, me incomoda muito. Muito mesmo. O bom fato é que eu guardo o meu coador de café na geladeira. Eu não sei. Eu acho que eu tenho medo de barata. Sei lá. Porque sempre aparece uma barata na casa da gente, né. Por mais que a gente limpe. Onde tem assim comida. E coisas assim. Sempre aparece barata. E aí eu acho que eu tenho medo das baratas juntar nele. Passar nele. Sei lá. Ou então é formiga. Aí eu guardo o meu coador na geladeira. E o décimo e último fato é meio esquisito também. Porque uma pessoa, uma mulher velha igual eu já, né. Eu morro de medo de escuro. Eu tenho medo de escuro. Eu não gosto de escuro. Eu detesto quando acaba a luz. Eu tenho que ter bastante coisa pra iluminar a casa. E assim, eu enfrento meu medo. Se eu precisar sair no, no, ir no escuro. Em algum cômodo escuro da casa. Eu vou. Mas eu vou assim. Tá queimado, repreendido, todo mal em nome de Jesus. Porque eu cago de medo de escuro, gente. E meu filho mais velho também morre de medo de escuro. O meu do meio tá nessa fase de medo de escuro. E eu acho que eu sempre tive. E pensei que ia ficar, ia melhorar depois que eu amadurecesse. Ficasse adulta. Não, não mudou, gente. Eu continuo com medo de escuro. Bom, e tem muitos outros fatos sobre mim, né. Mas eu quis dividir esses dez com vocês. Porque eu acho, assim, diferente. E é isso. Eu quero agradecer a sua atenção por ter me acompanhado até aqui. Quero te pedir que deixe o seu like, gente. Por favor, deixe o like. Pra poder me ajudar o canal a ter mais visibilidade. Quando você deixa o seu like, o YouTube, ele entende que você gostou do meu conteúdo. Ele começa a recomendar os meus vídeos pra outras pessoas. E começa também a colocar na sua linha lá do tempo do YouTube, vídeos parecidos, entendeu? E é muito importante pra mim. E eu peço a Deus que te abençoe poderosamente por você ter assistido. Por você deixar o seu like. Por você comentar. Divide aí comigo se você tem algum fato diferente. Talvez seja até mais diferente do que os meus. Entendeu? Deixa aí pra mim, tá bom? E compartilha o meu vídeo pra me ajudar também. Tô contando com sua ajuda. Vocês são meus amigos que eu recebi como amigos nesse canal, né? Quase 600 inscritos. Eu estou muito feliz. Vocês imaginam pegar quase 600... Pegar 600 pessoas e botar assim numa rua ou botar dentro de um cômodo, de uma casa. Não é muita gente? Então, nem acredito que quase 600 pessoas estão me seguindo. Se inscreveram no meu canal e se interessam pelo meu conteúdo. Bom, é isso. Muito obrigada e até o próximo.